O anúncio dos nomes pela comissão convocados. Posso começar aqui? Direto? Contigo. Direto? Direto. Goleiros. Arisson Liverpool, Bento, Atlético Paranaense, Ederson, Manchester City, são os goleiros. Laterais direitos. Danilo Juventus, Vanderson, Mônaco, Laterais esquerdos. Caio Henrique, Mônaco, Renan Lodi, Político de Marseille. Zagueiros. Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanhes, Awarli, Marquinhos, PSG, e Nino Fluminense. Meio campistas. André Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes. Antony, Manchester United, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Neymar Júnior, Aulau, Richardson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. São Paulo, Clemiras, Sou,